Olha o toque beleza. Tem esquerdo, foi buscar Wagner. Linda essa bola do Capu. Virada na esquerda, pode ser, atenção, olha aí. Pode ser agora, gol! São Paulo, Leonardo! Na primeira o Wagner fez um milagre. Na sobra de bola, Leonardo. Aos 12 minutos do primeiro tempo. Mais um a zero, São Paulo. Olha o Túlio. Olha, sete, o Manuel, sete, beleza! Balinha na cobrança do escanteio, momentos finais do primeiro tempo. Japão ao vivo pra você. Wagner! Upa, mas como ele esticou, beleza, o braço. E a pita, o Annes Cobar do Paraguai. Final do primeiro tempo. Balinha recutada pro Leonardo. Que boa bola, que bolão pro Guilherme. Matou, tentou no meio, Leonardo. Salvo, isso! Espectacular o Wagner. Contra-ataque, fogão. Eduardo mandou a bomba, sete, linda! Que belo momento do jogo. Euler abriu, legal, Capu. Olha o Leonardo pedindo no meio. É pro Leonardo, golau, atenção, pra fora, Wagner de novo. Guilherme não se conforma. Boa abertura pro Perivaldo na direita. Tentativa de corte com o André. Tutucão, olha o gris, o bateu! Por cima do gol do Zé. A expectativa é Eduardo. A bomba, sete! Foi buscar a sobra daí, pode ser! Sete! E o gol! E o juiz abulou, hein? O juiz não deu o gol. Tem a impressão que ele deu o pênalti. Pênalti para o Botafogo. Deu o pênalti! Deu o pênalti no empurrão. O Túlio ia chegando pra pegar a sobra. A expectativa no pênalti. Roberto Cavalo bateu. Gol! Do Botafogo! Gol! Roberto Cavalo na cobrança de pênalti. Empata pro Botafogo. Juninho na cobrança fechada também. A cabeçada. E o gol! Gol! Do São Paulo, Guilherme! O artilheiro do São Paulo. Na bola que sobrou na pequena área. 28 minutos do segundo tempo. Batador. Guilherme. São Paulo, 2. Botafogo, 1. Olha a cobrança aberta dessa vez. Olha a cabeçada! Salvou Doriva! Repetindo a imagem que o São Paulino tem. De Ronaldo Luiz, que salvou um gol na disputa do primeiro mundial conquistado pelo São Paulo. E no contra-ataque o São Paulo vai buscar o terceiro gol. Atenção, atenção, atenção! Espetacular! Mais uma vez, Wagner. Sobrou, houve a falta de Euler. Recuperação do fogão. Olha o perigo do Eduardo. De longe, sétimo gol. Firme, firme. O tudo estava ali. Cima do São Paulo de novo. Bolão na esquerda. É pro Cafu, pro Cafu. E aí é Mané Cafu. Cruzamento caprichado. Atenção, Guilherme bateu. Na trave! Euler de novo. Euler pode ser. Gol! Gol do São Paulo. Gol do título. Gol do campeão. Euler. O terceiro gol do São Paulo. Gol do título. São Paulo ainda está no ataque. O Eduardo caiu. O São Paulo não. Cafu, olha aí. Pode ser o quarto gol no cruzamento. Incrível essa bola. Final, 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 final de jogo em COBE. São Paulo campeão da Recopa Sul-Americana. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande. Entre os grandes és o primeiro. Depois a festa de mais um título conquistado por Telei e pelo São Paulo. O primeiro título internacional do Brasil no ano de 94. Zete, capitão do São Paulo, recebe a taça Recopa. Das mãos do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Nicola Leós, do Paraguai. Tu és forte, tu és grande.